Afinal de contas, quando eu não posso pedir o meu direito na justiça contra o INSS? É isso mesmo, nesse vídeo eu vou explicar para vocês quando vocês não podem entrar na justiça. Não é porque o advogado não quer, você não pode, mesmo que você entrar, você não vai conseguir, portanto, ter o seu direito contra o INSS na justiça. Se você ficou interessado me acompanhe aqui e para explicar melhor vou trazer uma decisão que foi agora da última sexta-feira, agora portanto uma decisão recente em que foi preciso ir à justiça, o Ministério Público Federal para poder ajudar essa pessoa aqui para conseguir o benefício. Então me acompanhe até o final para entender melhor e compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas para que elas entendam essa situação e possam agir de forma correta para garantir o direito na justiça, para conseguir entrar contra o INSS. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação sobre INSS o INSS nessa segunda-feira, hoje 23 de agosto de 2021. Já fica aqui o convite, se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar informado. Muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal, eu conto com o seu comentário para continuar com os trabalhos. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês quando foi preciso o Ministério Público Federal e até o Supremo Tribunal Federal para que o INSS pagasse um benefício para uma pessoa com transtorno escrisofênico, mas pode ser qualquer tipo de incapacidade. Então, portanto, em razão de doença, um homem é incapaz de trabalhar e ele vive lá no estado da Bahia com a filha e a esposa e tem uma renda de R$160 por mês. É possível um ser humano sobreviver com R$160? Então já deixa aquele like, aquele joinha para que a gente possa entender essa situação aqui e outras pessoas possam receber esse vídeo. Em um parecer encaminhado na última sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal defende que o INSS deve ser obrigado a pagar o benefício para um portador de síndrome pós-traumática e transtorno delirante orgânico, um tipo de escrisofenia, como se trata de uma doença definitiva, permanente e irreversível, ou seja, uma doença que vai ficar pelo resto da vida e não tem cura. O beneficiário, a melhor pessoa que precisa, é considerado incapaz para sua vida de trabalho e também sua independência. Ele precisa de outras pessoas para auxiliar para que ele tenha uma vida próxima do normal. Nesse caso, ele não pagava o INSS. Então, portanto, ele vai ter que pedir um BPC Loas. Para quem paga o INSS, o caminho seria a perícia médica. Então, o BPC é um auxílio assistencial no valor de um salário mínimo destinado a pessoas idosas ou com deficiência, de baixa renda, impossibilitado de prover os meios necessários para sua manutenção ou tê-la provida por sua família. Segundo consta, nesse processo que eu estou mostrando para vocês, o caso envolve um homem que mora na Bahia, que mora ali com a filha e com a esposa, que trabalhava como diarista e lavadeira, a esposa dele, e recebia R$70,00 por mês, completado com R$90,00 do programa Bolsa Família. A soma desses valores é inferior a um quarto de salário mínimo. Então, portanto, esse senhor entrou na justiça para ter direito ao BPC Loas, obtendo uma decisão favorável, ele conseguiu. Em primeira instância, o INSS recorreu, o advogado também recorreu, também conseguiu em segunda instância. No entanto, o INSS não pagou. Aqui eu mostro para vocês o descaso. Muitas pessoas dizem que, às vezes, o advogado fica postergando, fazendo a coisa. E para frente, sentando em cima do processo, isso não existe. A pessoa ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, e mesmo assim o INSS ainda recorreu para o Supremo Tribunal Federal, alegando uma matéria que estava sobre a sistemática de repercussão geral. É o tema 350. Eu vou explicar para vocês o que é esse tema, que, segundo a entidade, segundo o INSS, o INSS impede o pagamento do auxílio. Para o INSS, a pessoa deveria ter feito o requerimento administrativo, pedindo o recebimento dos valores antes de propor a ação judicial. Portanto, por não ter agido assim, não faz direito ao auxílio, e o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, sem direito algum. Ao analisar o pedido do INSS, o Supremo Tribunal Federal devolveu o processo lá para a primeira turma, para o Juizado Especial Federal da Bahia, determinando a aplicação da sistemática de repercussão geral. Então, devolveu o processo e falou, olha, essa pessoa tem que ir para o INSS. Aqui não é o lugar correto. O colegiado baiano, no entanto, decidiu não efetuar essa adequação fixada pelo tribunal, pois identificou se tratar de caso distinto do previsto no tema 350, que eu vou explicar para vocês. Então, aqui no caso, esse cidadão deu sorte que era um caso distinto. Mas, veja bem, esse processo aqui, lá de 2010, nós estamos em 2021, olha quanto tempo isso demorou e tudo isso poderia ser evitado. Foi preciso o Ministério Público Federal intervir, entrar no meio dessa situação. Então, muitas das vezes, não é o seu advogado. Não é o advogado do INSS. Depende também da interferência do promotor de justiça que vai ajudar no caso. Então, foi preciso o Ministério Público Federal entrar no meio. No parecer do Ministério Público Federal, o MPF, o subprocurador-geral da República explica lá para o Supremo Tribunal Federal, ele afirmou o seguinte. Em 2014, uma tese extensa sobre o tema 350 da Sistemática de Recuperação Geral, esse julgamento trata-se de prévio requerimento administrativo com condição ao judiciário. Na ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão e definiu três regras de transição a serem aplicadas nos processos judiciais que envolvem pedidos de concessão de benefício INSS, nos quais não houve requerimento prévio. Essas hipóteses, portanto, são relativas aos processos que se encontram em curso antes do julgamento. Vamos lá. Você não pode entrar na justiça contra o INSS sem antes o INSS ter negado, indeferido o seu pedido. Não é porque o seu advogado não quer, não é porque a justiça não quer. Existe uma tese, existe, portanto, uma decisão e apenas as pessoas antes dessa decisão é que podem ter o processo como uma solução. Nesse sentido, como o processo em questão aqui é anterior à decisão do Supremo, a tese estabelecida pelo colegiado não se aplica ao caso concreto. Vamos ver aqui. A sentença de mérito procedente, ou seja, quando essa pessoa ganhou a ação na justiça, foi em 6 de dezembro de 2010. E o julgamento do recurso da turma recursal, no qual manteve a concessão do benefício, foi em 23 de março de 2012. Ou seja, ele entrou na justiça em 2010, ganhou o direito de receber o benefício contra o INSS. Mesmo assim, o INSS recorreu para o tribunal. Lá no tribunal ele ganhou de novo, em 23 de março de 2012, quase dois anos depois. Houve, então, portanto, uma instrução processual judicial antes da imposição da ação que conclui pela procedência na concessão do benefício assistencial. Ou seja, ele ganhou isso antes de ter essa decisão do tribunal que precisava ter a negativa do INSS. Por considerarem que o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto aos efeitos da decisão do tema 350 em relação aos processos que já tinham instrução processual judicial, o Ministério Público Federal requer a manutenção do acordo da turma recursal e não o provimento do recurso extraordinário do INSS. Veja bem, o INSS, a primeira vez que a pessoa ganhou, fez recurso, foi para o tribunal. A pessoa ganhou mais uma vez. Não satisfeito, uma pessoa que vive com menos de um quarto de salário mínimo, o INSS gastou dinheiro com advogados para mandar isso para o Supremo Tribunal Federal. Apenas no dia 20 de agosto de 2021 é que teve um parecer favorável. De 2010 são 11 anos de espera e só agora teve um parecer favorável para essa pessoa porque foi preciso entrar o Ministério Público Federal. E mesmo assim o INSS quer recorrer dessa decisão. Então vamos lá. Quando eu não posso entrar contra o INSS, quando eu não tenho a negativa. Então por que nesse caso o Ministério Público foi lá para o Supremo para que o INSS pague o benefício de prestação continuada para essa pessoa? Era melhor a pessoa ter ido lá no INSS e pedido outro benefício ao invés de ter entrado na justiça. Porque agora é lógico, vai ter direito a todos os atrasados referentes somente aos últimos cinco anos. Tem a prescrição quinquenal que diz que nesse caso são 11 anos. Ele não recebe os 11 anos de atrasado. Vai receber apenas os últimos cinco anos. É lei. Mas a questão aqui é que só vai receber... Porque existe um tema, o tema 350, que ele começou a valer ali, se eu não me engano, por volta de 2014, um pouquinho antes, em que diz que ninguém mais pode ir até a justiça sem antes ter passado pelo INSS. Então aqueles processos que antes, por exemplo, entraram lá em... Tem processos de 2010, 2011, 2012, 2013. Esses processos que antes já tinham entrado na justiça contra o INSS sem antes ter ido no INSS, existem regras que o Supremo estabeleceu para que eles continuem. Então, portanto, hoje, se você não for primeiro no INSS, isso acontecia muito antes em processos, por exemplo, para provar que a pessoa era rural, para aposentadoria por idade, entrava-se direto na justiça. Então, para acabar com isso, existem outros processos também, mas só dei um exemplo, para acabar com isso, é necessário primeiro que você vá até o administrativo do INSS. Não adianta. As pessoas, às vezes, estão na fila do INSS e falam, olha, eu quero entrar na justiça, mas o INSS ainda não negou o seu pedido. Ainda existe possibilidade. Enquanto não houver essa resposta, você não pode entrar. Ah, mas no caso aqui eu vou tentar entrar para que o INSS me tire da fila. Se for para tirar da fila, não é para pagar o benefício. Você vai estar forçando o INSS a dar uma resposta, você vai estar furando a fila e, consequentemente, você pode ter o benefício pedido negado. Aí você vai ter que entrar com outro processo na justiça ou dar continuidade ali, incrementar aquele processo para poder pedir o seu benefício na justiça. Então, você não pode entrar na justiça sem a negativa do INSS para ter acesso a uma resposta do benefício. As pessoas que tentam um mandado de segurança não é para receber aposentadoria, é para ter uma resposta do INSS, se positiva ou não. Se for negativa, se for indeferida, aí você vai ter que entrar com outra ação na justiça, aí sim pedindo o seu benefício. É só explicando aqui, nesse caso seria mais fácil esse cidadão que está aguardando há 11 anos, passando necessidade, ter entrado com uma ação, ou melhor, com um pedido no INSS administrativamente. Vai me desculpar, mas vou dar alguns exemplos aqui de como um profissional nessas horas faz a diferença. Para você que segue o canal, tem clientes nossos que tiveram o benefício negado, o pedido de benefício negado pelo INSS, então, portanto, tem a condição de entrar na justiça. Essas pessoas entraram com a ação na justiça contra o INSS, só que no decorrer desse processo, essa pessoa, por exemplo, que é de baixa renda, no exemplo que eu estou dando aqui, ela completou a idade necessária e tinha condição de baixa renda para ter acesso a uma ajuda do governo, um benefício assistencial, no caso o BPC Loas, a pessoa idosa. Falando aqui do escritório que eu presto serviço para o advogado que eu trabalho há 17 anos, eu entrei em contato com essa pessoa, falei, olha, a situação é a seguinte, se eu agendar agora o INSS, você vai lá no INSS e começa a receber o seu amparo social ao idoso. Se a ação na justiça ganhar, a gente substitui o valor, ou melhor, o benefício da justiça, por esse que você recebe administrativamente, para você ter acesso ali aos atrasos, aos atrasados, vai ser descontado, é lógico, os valores já recebidos, vai haver um prejuízo do escritório que vai receber menos, para a pessoa não, ela vai ter uma garantia de uma vida. Ou seja, tem que se olhar o caso concreto, a situação da pessoa, não pensar apenas no lado financeiro. Infelizmente, errou esse senhor aqui, esse advogado lá da Bahia, que prosseguiu com essa ação sem ter levado essa pessoa para o administrativo, nesse caso, que era um direito. Eu, infelizmente, vejo aqui que foi um erro. Então, portanto, cada caso é um caso e precisa ser estudado. Às vezes a pessoa procura, o escritório fala, não, você não pode entrar com essa ação, não é porque nós não queremos. Eu vou dar para essa pessoa o caminho que ela, no futuro, possa vir a ter um direito. Então, portanto, existem vários caminhos. A função é estudar. Ah, mas o fulano conseguiu, o Beltrano não conseguiu. Teve um caso, eu vou além, uma pessoa me procurou nas ruas de uma cidade do interior com a indicação de outra pessoa e contou o caso que ela tinha um processo na justiça e estava pagando mensalmente lá uns valores ali, né, pessoa de baixa renda. E me mostrou a situação, falei, olha, não posso ajudar a senhora, porque a senhora já tem um advogado em questão, né. Mas eu preciso, preciso, falei, olha, qual é a história da senhora? A gente tem que ouvir as pessoas, às vezes as pessoas precisam conversar um pouquinho apenas. E ela me contou a situação, pessoa de 66 anos, fui na residência, é uma situação complicadíssima, e a ação na justiça, caminhando ali a passos, né. E o advogado até tinha cobrado, até vi um comentário, depois eu vou falar sobre uma pessoa, deixou um comentário aqui, falando que não entra na justiça porque tem que pagar as custas. No escritório que eu trabalho, nós não cobramos custas, tá. E levamos até prejuízo porque fazemos um contrato de risco. A pessoa paga o combinado, mas apenas se ganha a ação, se perde, todo o trabalho fica por conta do advogado. Então, às vezes é o profissional que está errado aí no caso, viu. Então, mas a questão aqui, essa senhora me procurou, não posso revelar nomes nem os outros profissionais, e eu pedi para ela, pelo amor de Deus, para não falar nada lá para o outro profissional, para o outro advogado que tinha a ação na justiça. Falei, mas a senhora tem o direito de começar a receber um benefício agora, a senhora precisa, né. Eu agendei para essa senhora e deu certo, ela está recebendo o benefício do INSS, o advogado nem sabe, né, o processo deve estar em andamento ainda, ela já deve ter ganho ou perdido. A questão aqui é bem a seguinte, meses depois, ou anos depois, eu encontrei essa senhora na rua, comentei, ela nem me deu bom dia, porque ficou com medo de ter que pagar pelo meu serviço, e eu não cobro por esse tipo de serviço. Tem uma cidadezinha pequena aqui também, deixa eu ver o nome aqui, acho que é Indiapora. Fui atrás de uma pessoa que tem um processo na justiça há muitos anos, e eu expliquei para ela, a senhora tem o direito de receber um benefício agora, a senhora quer o FISA documentação, e ela começou a receber, também nem agradeceu, está recebendo o benefício, o processo continua. Agora existem outros casos também, de pessoas que têm a ação na justiça há mais de 10 anos, que infelizmente, nesse caso, nós entramos com outra ação, pedindo de outra forma, e a pessoa já está recebendo, e está aposentada, agora vai receber os atrasados, e o processo continua lá na justiça. Então, depende do profissional, não significa que nós ganhamos tudo, nós perdemos em muitos processos, sim, mas porque a pessoa não apresentou a documentação necessária, não foi o advogado que perdeu, foi a pessoa que não apresentou, não tinha o direito. O advogado, ele é um meio de você conseguir, e nós vamos até o final, nós acreditamos que a pessoa tem o direito. Às vezes ela perdeu aqui, nós vamos fazer o recurso para ela tentar, lá no futuro, ganhar, nós vamos até onde não der mais. E essa história de processo dentro de escritório, parado, não existe, os processos hoje são todos digitais, estão todos ali no fórum, tem um promotor, aqui nós vimos aqui, o Ministério Público Federal, agindo de ofício, fazendo valer, ali defendendo, passando por cima do advogado, da pessoa, de tudo, ou seja, você está totalmente protegido, não só pelo advogado, mas pelo Ministério Público. Ah, o advogado não está trabalhando, mentira, o Ministério Público está investigando isso, está investigando o juiz, o advogado do INSS, você é protegido. Ah, mas você não tem que pagar nada, você tem que apenas pagar o trabalho, você não vai tirar um centavo do seu bolso, o Estado vai pagar você, vai indenizar você, e dessa indenização, você vai pagar um trabalho, que se é bem feito, tem que ser pago sim. Estou mostrando para vocês esse exemplo aqui, que for preciso o Ministério Público entrar no meio para dar um direito, e felizmente por uma brecha na lei, pela pessoa ter feito o pedido antes de começar a valer essa norma, aqui, essa norma que eu estou trazendo para vocês, que no caso aqui é o tema 350, que afirma que a pessoa não pode mais pedir na justiça o seu direito contra o INSS, se ela não tiver o indeferimento a negativa. Apenas os processos anteriores a isso é que podem ter regras para conseguir, mas, no mais, se, por exemplo, nós tivemos um caso aqui que foi logo após esse tema começar, os advogados não tinham a informação disso ainda, foi lá no início, antes de 2014, 2015, logo no início, entrou com a ação na justiça, a pessoa não tinha o indeferimento, voltou e falou, olha, você tem que ir lá no INSS, o tribunal mandou de volta, falando que você não tem a negativa. A justiça chamou a atenção, a pessoa foi no INSS, o INSS negou, aí nós demos continuidade naquele processo, pedindo para que voltasse, dentro do mesmo processo, na data de ajuizamento da ação, ganhou-se na época, estão mostrando ali que o INSS mesmo não fez, mas hoje não se pode mais, está concretizado o tema 350, você não pode entrar na justiça contra o INSS, sem antes o INSS ter negado. Então as pessoas que perguntam aqui nos comentários, ah, eu estou na fila, o que eu devo fazer? Aguardar, tem que esperar, infelizmente, a resposta do INSS, você só vai poder entrar na justiça, se ela for negativa. Ah, mas eu estou passando por necessidade, todos nós sabemos disso, é o que nós vamos correr atrás, para além de você receber aquilo que o INSS deve, se você tiver direito realmente na justiça, e vai provar isso, você ainda receber ali uma indenização. Então, a justiça é a solução para vocês aqui, espero que vocês tenham entendido, quando não pode entrar na justiça, e que o Ministério Público Federal está ali para ajudar vocês, e que infelizmente alguns profissionais erram, por não proporcionar essa ajuda, pensando apenas no lado econômico. Existem ações que nós deixamos de andar com a ação, porque sabemos que a pessoa tinha a necessidade, e vimos que era a hora certa. Às vezes, quando você entra com a ação, não é a hora correta. Portanto, não existe essa história, a não ser que o advogado olhe muito para o lado financeiro, aí é complicado, você procurou o profissional errado, aí caiu no lugar errado. Porque uma senhora também me perguntou essa semana, ah, eu tenho que ficar passando por perícias, eu não teria direito. Fiquei até ofendido, busquei na hora a documentação, mostrei para ela, falei assim, olha, não tem nenhum direito, nem vai ter no futuro, porque falta tanto isso, 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 para conseguir isso. Agora, somente dessa maneira, de forma alguma, eu ia dar uma orientação errada para a pessoa. Então, cuidado aí com o profissional. Como que eu vou saber o profissional que eu vou buscar? Busco orientação de alguém que já passou por casos semelhantes, alguém da sua família, um amigo, a empresa que você trabalha, alguém que procurou um advogado, que ajudou, para que você possa ter essa orientação também. Vai, conversa, coloca a documentação na mesa, fala a verdade, fala o que você... Por exemplo, tive um caso aí, a pessoa que tinha entrado com outro advogado, no passado, falou, não, é assim, é assim, então, coloca os papéis na mesa, olha no olho, fala a verdade, para que possa ser instruído, não esconda nada, para que tenha uma ação, garanta a você que você vai ter ali, na hora, uma resposta. E muitas das vezes, como eu disse, não é porque não se quer entrar na justiça, é porque não se pode, e o caso tem que ser instruído, para que no futuro você tenha o seu direito. Fica aqui o desabafo, peço desculpas aí às pessoas, mas foi uma maneira que eu encontrei, através dessa matéria aqui, de explicar essa situação para vocês, em que sim, nem pode se olhar sempre para o lado econômico, o dinheiro, temos que ajudar as pessoas. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias, nessa segunda-feira, hoje é o início de semana, 23 de agosto de 2021, deixe seu comentário, quem sabe eu possa trazer um vídeo aí, que ajude a vocês, lembrando sempre, não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, para receber os vídeos, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, tentando informar vocês, para que vocês não caiam em armadilhas. muito obrigado aí, pelo carinho nos comentários, que eu tenho recebido todos os dias aqui, que Deus abençoe as nossas famílias, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti